Betoneira Meu arrepecimento E nela meto tudo o que basou o sabor do vento E a betoneira gira Sim a betoneira gira Então a massa vem consistente toda pira És mesmo louco a tira Minha miúda é toda gira Nós dois cometemos crimes É real o post no twitter Minha vida é mesmo um filme Solta toda tua ira Eu tô a tentar soltar os escravos modernos Que parece que compraram Passaporto pro inferno Ocupam o governo sem olhar pelos mesmos A governação começa dentro de nós Quando queremos mas dança Comida na pança Joias, carros, idas a França Investimentos privados, justiça Aliança, o divórcio O dia, a noite, a lembrança Mudança mas dança, comida na pança Joias, carros Idas a França Investimentos privados, justiça Aliança, o divórcio, o dia Aham Ed A luta deles é o ouro e a plata A nossa é sobreviver O povo e a pátria Porque a minha é sobreviver O povo e a pátria Genovinho não fala política Boca mata Mas é só a verdade Como o microfone capta Muita cinza por cinzeiro Muito dinheiro por tempero Ninguém sustenta os meus vícios Trabalho o ano inteiro Então do coro não Vás ouvir mais vezes massa Um em um milhão Tipo diz Um milhão na conta Tipo a Pérola Tipo a Débora Como eu quero eu sei que chego lá E essas palavras são a cédula E luto para que aconteça Essa mudança mas dança Comida na pança Joias, carros Idas a França Investimentos privados, justiça Aliança, o divórcio, o dia, a noite, a lembrança Mudança mas dança Comida na pança Joias, carros Idas a França Investimentos privados, justiça Aliança, o divórcio, o dia, a noite, a lembrança Olha, particularmente eu curto o bem desse som Curto o bem dessa faixa Betoneira É uma nostalgia Esquece O velho discurso do vinho O velho discurso do vinho És tu Tente Tente Começa dentro de nós, estás a ver? Porque não adianta só a gente estar a dizer O governo, os governos E são os governos universais No meu caso Eu como vivo na Tuga E sou angolano Eu falo mais desses dois governos São os que mais me afetam Eu tenho filhos portugueses E tenho filhos angolanos Que nasceu cá e que nasceu lá Então eu tenho que estar mesmo atento nos dois lados Não tem como me dizerem Ah, porque está mais tempo na Tuga Não Ou porque não Não tem nem o português me dizer porque Não, não Eu conheço Eu tenho o melhor dos dois mundos Uma das melhores coisas que a minha mãe fez antes de morrer Das melhores coisas que eu agradeço até hoje Foi ter me tirado Da banda na idade que me tirou para aqui Obviamente que ela não sabia, né? Nem eu sabia Mas eu soube aproveitar isso Por quê? Consegui ter o melhor dos dois mundos Consegui ter o melhor de Portugal E tenho o melhor de Angola Por ser angolano Então eu acho que essa governação mesmo Pensa dentro de nós Antes da gente começar a apontar e dizer O gajo robô Ou aquele robô Não vou estar aqui a dizer nomes Vê ainda se a tua casa está organizada Vê ainda se está mesmo organizada Se a tua família e a tua casa estiver minimamente organizada Então tens todo o direito e o meu apoio para ir reclamar também Senão não vai só reclamar porque estás a seguir bala Ou porque viste uma informação na internet Ou ligaste a televisão E viste que estão a falar sobre isso Não vale a pena A tua opinião não é válida É só mesmo gastar saliva Estás a ver? Tens mesmo que agir Agir As coisas têm que ser palpáveis Nós temos que ver Temos que ver Com certeza Beto Meira representa isso Foi um prazer É um prazer estar aqui contigo Ou Nessa quarentena Vai me deixar te ver daqui Vai fazer com que eu não te vejo daqui a algum tempo Mais a ver Se calhar Sei que estás Sei que estás em estúdio Sei que eu vou ouvir antes Já estou aqui a me esticar Tu tens esse prazer sempre e sorte por ser nosso irmão e não sou Por ser bom ouvinte e por ser um gajo que É pá daquilo que eu vejo sempre comentar estas coisas com muita frontalidade e honestidade Independentemente de quem for seja quem for eu gosto disso transparência pronto e eu gosto disso e eu gosto disso e eu gosto disso Nós somos mais novos são mais velho problema tá em todos nós é o que basta disso a governação começa por nós então vamos tentar vamos cuidar desse mundo Tchau Tchau